Ema desconhecido fotifatuclulik, iha belehetu no focitzai aitoos, iha foho rameleau município em Naro. Maheen Lisan Lorohai belehetu, su kumulo, posto administrativo hatubeliko, Jaco Alves Berta, tele segunda-feira ne relata, Ema desconhecido fotifatuclulik, iha belehetu no focitzai aitoos, iha foho rameleau nebe sirakonsidera hanesam fatin sagradu. Jaco Alves Hateten, fatuk nebe ema desconhecido fotine, Nudar obsetu sagradu nebe siradoraho di husumatakmalirin. D Faith Commission DI, luaring hana, Nudar CAMOLI parikululik maba uwageneb uurbeliko, Royce, kuumeza hoona ma ia tangk na lapamblas Ami haruka padai, Påre İmba inan umalis anoto, Polu running, behate nativ, Yacampilang blas, Thanggar tu pulhu amuli hurakata anulikficlulika, paaltu yalete, buuka Amamira Compina Calare cuuri buuka, Ugalibu xuiabumi wakenaeraibu du neera Sefisucumulo Zeferino de Andrade, Hussubapeniteli Municipio Ainaru, a tua boca tuir é mautor nebefote sa san lulik hirakne, a tua lorifila barai iha fatin. A tua boca tuir é mautor, e a tua boca, 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 recolha aquela informação e a terreno ou de bucatruir autor nebefote fato clúlic no aitós ea forro ramilau no nebele submeteva processo de investigação o cenário basti noronha napoleão saviar bairro da tele oi telespectadores a ter dan informação atuais no factores que talua inscreva não lembram que tal notificação pode for comentário no fai tuta para merecer